Bom, eu sei porque você tá aqui, então vamos lá senhoras e senhores, porque iremos de fato começar aqui o guia 100% completo de todas as missões e tudo de que fazer aqui no nosso querido e digníssimo, bonitíssimo e maravilhoso Attack on Titan. Então deixa eu já pegar aqui e mudar a missão, já pra colocar aqui a missão dos gigantes, né, e qual que é a primeira missão aqui que a gente tem que fazer do Irving? A gente precisa derrotar os gigantes que estão aqui espalhados, né, limpar todo o rolê, deixar tudo limpinho, então tem aqui ó, Small Gigante, tem o Gigante de Armadura, acho que é só derrotar todos os gigantes que tem aqui e derrotar aqui o Blindado, né mano, que é esse, que ele tá com 450 bilhões de vida, tipo, a gente consegue até derrotar ele tranquilo, né, não tem tanta dificuldade, 450 bilhões ainda pra gente aqui do nível que a gente tá, é bem tranquilo, e olha, já ganhamos medalhas do Titã, vamos ver como é que tá as medalhas, nossa, já é antitorso, nossa, eu ganhei umas partes do Titã, cara, não sei pra que que serve isso, pode servir pra alguma coisa, tá, a gente tem que derrotar o médium Titã, o médium ele deve ser tipo, esse daqui deve ser o Giant, que ele é mais grandinho, é, o médium deve ser, pera, acho que o médium deve ser esses daqui ó, então pra cá tem mais, então só ficar aqui no meio que a gente derrota os médiums, os pequenos, é, são os mais, o que tem mais quantidade, né, no caso tem 50, e eles tão mais ali pro começo, se eu conseguir, mano, eu consegui entrar num lugar que nada vem, então vou voltar ali pro começo, que é ali onde tá os, os pequenos, ok, missão completa, e agora a gente pode, fim de Haunter in Orb, tá, já ganhei ali, que eu não faço a mínima ideia do que seja, e enquanto isso eu tô farmando as coisas do gigante aqui, que aparentemente a gente ganha derrotando os gigantes, tipo, parte de gigante, é, losing the, ah tá, agora a gente precisa derrotar a pedra, vamos ver se aqui o, o galpão, ah, eu acho que isso daqui na verdade é o sapão da, da casa do Eren, né, tipo, não parece ser exatamente aqui, cadê aquela árvore que o Eren gostava de ficar descansando, acho que não tem aqui, bom, a gente primeiro precisa derrotar a pedra, pera, o que que seria isso, tem uma pedra aqui pra gente poder derrotar, losing the rock, tipo, derrote a pedra, não é, vamos subir, talvez isso tenha alguma coisa a ver com aqui, tá, a gente não pode passar pro outro lado, tá, então eu preciso descobrir o que que é dessa pedra, olha, ali em cima tem um baú escondido, depois eu vou ver qual que é, mas pera, eu ainda não entendi qual que é dessa do, losing the rock, vamos ver se tem alguma coisa aqui na missão, Janus Hunter, breaking the rock, tá, ah, eu acho que é essa daqui, ó, ah, isso aqui mesmo, 100 bilhões de DPS, então é só quebrar essa pedra aqui, perfeito, quebramos a pedra, complete quest, accept, e pronto, a pedra veio pra cá e tampou, então agora a gente precisa derrotar, então em teoria, eu acho que agora a gente conseguiria subir ali na muralha novamente, então em vez de subir, ó, eu já tô vendo que ali no alçapão eu não consigo entrar, por que eu não consigo entrar? Porque tem aquela barreira ali em volta, então acho que agora eu já consigo passar lá pro outro lado, então eu vou pegar esse portal e, certo, eu já consigo passar e a gente, ah, a gente veio pra fora, tipo, é, a gente não, não entrou, tipo, não foi mais a fundo na muralha, a gente, tipo, é, acabou saindo, que isso pra mim é melhor, depois eu vou ver aquela do baú, eu prefiro não pegar o baú, porque eu não sei se o baú, tipo, faz parte de alguma missão, alguma coisa, cara, e parece ser um mapa bem grande, tá, a gente ainda não precisa derrotar, tipo, é, esses gigante Hug que tá aparecendo aqui, é, e eu acho que os únicos gigantes que a gente tem que derrotar por enquanto estão lá dentro, tá, então não vem aqui pra fora, porque parece que os que a gente tem que derrotar são os daqui de dentro, e cara, eu queria entender por que que eu tô ganhando tanto dorso, tanta perna, tanto dessas coisas aqui que, bom, acho que logo a gente descobre pra que servem. completado, 3 de 3, acho que aqui a gente completou, é, vamos dar um accept aqui, e ainda a gente tem que derrotar um Giant Giant, deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa, alguma orb, nada, eu ainda tô ganhando muito disso aqui, não sei pra que que serve, vai ser pra derrotar alguma coisa, e, pera, eu ganhei algum item, eu acho que ainda continuo ganhando as partes da, do gigante, eu vou derrotar esse daqui, mas eu acredito que não seja esse daqui, tá, vamos voltar ali, e ver se a gente consegue enxergar mais alguma coisa, é, referente ali a parte de baixo, não, ainda não tem nada, então vamos lá pra parte de fora, porque a gente precisa derrotar o gigante gigante, nome mais sugestivo impossível, cara, nem vale a pena ficar tentando voar, porque aqui a gente consegue, tipo, ir mais rápido, provavelmente deve ser, tipo, ah, lá, ó, é o Colossal, eu acho que é ele que a gente precisa derrotar, tem os Hug aqui, tem outras coisas, mas eu acredito que isso daqui, tipo, deva ser outra missão, é, eles continuam dropando todos a mesma parte, tipo, nenhum dropa de algo diferente, aqui tem a opção pra gente poder rodar, e aqui tem o gigante pra gente poder derrotar, que tem 10 trilhões de vida, uou, é um pouquinho, um pouquinho bastante aí, né, mas acho que dá pra gente, tipo, derrotar bem tranquilo, a gente já tirou até um trilhão, cara, eu tô dando um DPS bem legal, ainda mais que eu consegui upar um pouco do level do meu Hetsuki, né, vocês podem ver que ele tá, tipo, level 128, é, nesse tempo eu acabei deixando o roletano, então deu pra eu farmar bastante, vou derrotar isso daqui, e daí depois eu vou atrás das outras missões, porque ainda não acabou, tem a Taya Lead Beast, tem aqui as missões, né, que a gente, que eu, isso daqui eu ainda preciso terminar, mas a gente ainda pode ver, tipo, as outras missões, né, porque aqui mostra que existem as outras missões pra gente poder fazer, ó, tem mais quatro pra poder fazer, então tem muito chão aí pra gente. Bom, e agora, derrotado, complete quest, a gente pode ver se a gente vai ganhar mais alguma coisa, tá, não ganhamos nada assim, talvez ganhamos poções, não ganhamos poções, é, não ganhamos um personagem, não ganhamos nada, pera, a gente ganhou um movimento token? Cara, acho que talvez a gente ganhou alguns movimentos token, não vi se a gente ganhou alguma coisa, mas a missão foi dada como completa, né, e eu acho que talvez essa missão, ela possa ser que não dê nada mesmo, é, possa ser que, tipo, ela libere lá, agora, o porão, né, vai ser onde eu vou ir lá ver agora, ver se liberou o porão pra gente, porque se liberou o porão, aí a vida, a vida do papai aqui fica mais fácil, porque daí a gente sabe que essa primeira missão é mais pra liberar o porão ali, ó, o porão aparentemente está fechado, ele não está aberto, mas tem o Irving aqui, ok, ele veio pra cá, tá, agora é a missão do basement, né, que é pra gente poder entrar aqui, collect mysterious case, ok, então a gente precisa agora encontrar a chave, deixa eu focar um pouco em encontrar essa chave, porque ela pode estar em qualquer lugar, eu vou primeiro acreditar, será que é esse baú? não, acho que não teria, acho que não teria nada a ver com esse baú, né, mano? Tipo, a chave, ela pode estar em qualquer lugar, vou abrir o baú, é, o baú realmente não tem nada a ver, ó, pra cá pro outro lado a gente não pode passar, a gente pode continuar andando aqui por cima da muralha, a gente pode andar, tipo, só por essa região, cara, deve estar em, tipo, algum lugar característico, tipo, alguma coisa, opa, o que é aquilo ali em cima? É mais um baú. Eu vou deixar salvo, porque depois isso daqui provavelmente vai ser alguma missão que a gente tem que encontrar os baús, e a gente não sabe, vamos dar uma olhada, uma averiguada, pra ver se eu encontro essa tal dessa chave, ela provavelmente deve, tipo, é seguir a lógica, tipo, devem ter criado um local pra poder colocar ela, como a gente não deu muita atenção pra essa parte, pode ser que tenha alguma coisa por aqui, então, vamos dar uma olhada direito. Bom, aparentemente, né, mano, eu dei uma olhada aqui, e se você entrar nessa casa, ó, você vem, sai por fora do muro, você vem nessa casa aqui, aí à direita tem esse baú, se você abrir este baú, aqui vai estar a chave misteriosa, ó, tá, vocês viram que eu peguei aqui, ó, Misterius Case, né, posso confirmar aqui, e daí a gente pode voltar agora, lá pra dentro do... Eu ganhei mais alguma coisa? Não, aí a gente pode voltar lá pra dentro, nossa senhora, eu tô bem curioso pra saber o que tem lá dentro, mano, tanto mistério! Mano, será que, tipo assim, o que será que vai ter? Tipo, será que um Cosmic? Faz tempo que eles não lançam, é, tipo, um Cosmic pra gente pegar, se bem que veio esses daí do... do Halloween que a gente conseguiu pegar. Bom, eu acho que deve ser alguma coisa relacionada ao Ascension 3, tá? Então, deixa eu tirar aqui primeiro meus personagens, pra não perder nenhum detalhe, ó, aqui tem mais um baú secreto, tá? Mais um baú secreto, e olha, aqui a gente ganhou um... um... uma Orb de Cosmic, que legal, legal, ó, aqui tem um Commander, tá? Que a gente pode falar com ele, deixa eu ver, a missão foi dada como concluída, a missão foi dada como concluída, agora tem a mensagem, é, spoiler, spoiler, Hadekhti Go, watch de anime, em Pix, hã? Final, tipo, finalmente você entrou no... aí tem a mensagem aqui, que eu não sei se é pra gente poder, tipo, encontrar alguma coisa, tá, eu acho que as missões aqui, eu acabei concluindo-as, tipo, as missões que tinham aqui, eu não sei se vai ter mais alguma lá fora, e eu ainda não vi a questão do Ascension 3, né, mano? Tipo, eu quero vir aqui pra fora, pra ver se tem mais alguma coisa, pô, não é possível que acabou ali, tipo, deve ter mais alguma coisa, deve ter mais alguma coisa, cara, o mapa é muito grande, é, de fato, se tem mais uma missão, eu não sei, eu vou pegar aquele outro baú ali, porque a gente não sabe, tipo, exatamente o, o, o conteúdo desses baús, tá, eu acho que é tipo, uns baús presente, pra você tipo, farmar uma coisinha ou outra, e olha, ainda tem duas missões ali, é, que tipo assim, uma, eu sei que se refere aqui, a essa missão, e eu não sei se a outra, ela se refere a, 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 ah, eu posso fazer um teste, deixa eu voltar aqui, pro, pro hub principal, e aqui, talvez, pode ter alguma coisa no Ascension, vamos ver, Ascension Select, tá, deixa eu, é, acender, ah, agora a gente precisa disso aqui, tá, e aonde fica o Ascension 3, ok, eu tô com medo, disso aqui ser uma missão, disso aqui ser uma missãozinha, deixa eu entrar aqui, pra gente pelo menos, é, ver o que que é essa missão, acompanhar junto com vocês, e daí a gente finaliza, tipo, é, pelo menos isso aqui um pouco rápido, tá, é por dentro da, da muralha, eu acho que a gente vai passar por tudo, até chegar lá fora, tá, tem mais um aqui, pra poder derrotar, tem mais alguns pra cá, nossa, tem bastante espalhado, tá, então provavelmente deve ter lá pro outro lado também, é, eu acho que meio que a gente vai ter que limpar a muralha, tipo, limpar esse lado, pra daí liberar a pedra, ué, resetou? ué, dá pra gente voar? não, cara, isso aqui até então não tinha acontecido, é, não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim, tipo, a gente vai ter que passar ali, pra poder completar as coisas, ó, aquela casa ali, ela tá bloqueada, então provavelmente a gente consegue entrar nela ali, no, nos normalmente, né mano, então depois eu vou dar uma olhada naquela casa, tá, vocês podem ver, ó, essa casa aqui, ó, ela tá bloqueada, então provavelmente a gente consegue entrar nela, no, no mundo normal, vou prestar atenção, ah, ó, mostra a quantidade de, de, de rondas que a gente tá passando, então tipo, acho que se eu derrotar mais quatro, aí eu posso passar, e aparentemente, conforme o tempo tá passando, mais, tipo assim, mais forte elas tão vindo, né, tipo, mais vida tem os inimigos que a gente precisa derrotar, ó, vamos ver se mudou, não mudou ainda, porque provavelmente deve ter, tipo, algum pra cá, ó, tem agora lá do outro lado, cara, aqui foi uma parte que a gente não observou direito, né, porque tipo, a gente não precisa vir pra cá, tipo, pelo menos eu, foi uma parte que eu, tipo, literalmente, ó, agora só tem três imagens lá, tão vendo? o que eu falei tem coerência, então a gente tem que derrotar isso aqui mais três vezes, tá, apareceu um boss, eu acabei de derrotar o boss, tinha um boss aqui, e ainda tem os outros personagens, tipo, só queria falar isso pra vocês, que o boss de meio de caminho aí, a gente acabou de derrotar ele, cara, dificil sim a raid, tipo, cansativo, tipo, obviamente que é mais fácil, né, tipo, em questão da gente, opa, liberou aqui, por que que foi liberar isso daqui logo agora? pá, não sei por que motivo liberou, mas liberou, é, equipe bash, vamos lá, tá, agora, ah, aqui é onde fica o baú, ó, cara, eu consegui alguma skin? Talvez, pode ser que eu não consegui skin nenhuma, porque tipo, é, mas não tem problema, tá, tem mais, provavelmente pra poder derrotar pra cá, então, a gente já sabe que o baú fica ali, e vai ter mais uma wave depois dessa, pronto, derrotei todo mundo, e agora, aparentemente, esse aqui é o boss final, acho que é isso, acho que é isso, né, ou esse daqui, tipo, seria um boss, porque eu acho que o boss não seria tão fácil assim, seria? Ah, é isso mesmo, tá, eu não vou abrir o, o, o botão principal ali, mas a gente ganhou bastante coisa aqui, eu não vou abrir, porque tipo, eu não tenho cosmic, então, não sei se existe essa zika, de tipo, não pegar, ó, eu peguei esse neon shield, só que eu acho que eu mandei de, de vasco, tá, a gente completou, completei a missão aqui do, da Daily Quest, então, tem a outra ali, pra gente poder pegar, mas eu não vou pegar, porque eu não sei se ela, tipo, interfere no rolê aqui, tá faltando as outras duas, né, que uma é da, essa daqui a gente já sabe, que é da Biju, beleza, vou voltar pra lá, pra gente poder olhar, e ver se tem mais alguma coisa aqui, que a gente deixou passar, pra cá eu ainda não consigo ir, e eu vou pra aquela casa, que eu, tipo, tinha deixado ali, eu só achei estranho, porque que, tipo, não teve missão lá pro lado de fora, pode ser que tenha alguma coisa aqui dentro agora, né, ó, tem uns livros aqui, será que tem alguma coisa aqui? Não, acho que não tem nada, acho que isso daqui é só pra, pra Ride mesmo, tipo, poderia ter alguém aqui, alguma coisa, tipo, é, aparecer alguma missão, não, tipo, é, em cima, pera, em cima da muralha apareceu alguém? Não, em cima da muralha não apareceu ninguém, pô, será que eram só essas as missões daqui mesmo? Tipo, não apareceu ninguém aqui embaixo, no começo, tipo, eu sinceramente tô com um pouco de medo de talvez ter pulado alguma missão, até porque eu ainda nem vi a questão do, do Ascension 3, e uma coisa que me deixou, tipo, um pouco encucada, por que que tem aquela mensagem lá e não tem mais nada? Tipo, ó, eu não deixei passar nenhuma missão, não tem mais nenhuma missão aberta, todas aqui, todas aqui elas estão completas, a única que não tá completa, essa daqui, da, da besta, né, que é a última missão lá, então eu acho que, tipo, olha, eu sinceramente acho que a última, tipo, que a missão diária não conta como missão, tipo, a missão do, então, tipo, era pra eu, pelo menos, ter pegado mais uma missão, só que, cara, aonde está essa última missão? Será que ela tá em outro lugar, tipo, onde a gente mexe com a questão do Ascension? Porque, ó, Commander, é, bom, eu não sei exatamente aonde, ou o que aconteceu com o, o que que vai rolar ali com o livro, né, não sei se tem mais alguma coisa pra poder fazer, obviamente tem, deve ter alguma coisa que talvez possa ser que esteja bugado, porque, tipo, pra mim não faz nenhum sentido, tipo, a Daily Quest ser, tipo, uma missão, e tá faltando, tipo, eu acho que não tem nada a ver, e, assim, eu vasculhei o mapa, não encontrei mais ninguém, tá falando, redacted, go, watch, the, anime, é, it's, pix, tipo, é, não sei se tem alguma coisa, tipo, algum canto, alguma coisa que tu tem que ver, tipo, do, do anime, eu tentei dar uma pesquisada, perguntar pra algumas pessoas, mas, tipo, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, é, não sei se, tipo, assim, é, talvez tenha algum mistério, mas, esse vídeo, ele também já tá ficando muito longo, cheio de informações, então, eu vou separar ele numa outra parte, e logo depois, eu mando pra vocês, upa aí pra vocês, descobrindo o que realmente ali acontece, é, se tem mais alguma coisa, ou se não tem. Bom, esse foi o update, tamo junto.